E aí participando aqui sempre com a gente, o Osmar Maia, se Cruzeiro ficar jogando esse futebol ridículo, não vai subir de novo, hein? Não vai passar pelo América de Natal, time pior do que no ano passado. Um abraço pra você, Paulo, valeu, Osmar. Obrigado pela sua participação. O Ramon aqui, considerando o futebol um esporte, onde a testagem seria frequente, né? Não seria o caso de tentar uma bolha, como foi feito na NBA? É o que os meninos falaram aqui, viu, Ramon? No bloco, no primeiro bloco, tanto o Thiago quanto o Lucas. Além do estudo amplo da CBF, baseado em sequenciamento genético de DNA de atletas contaminados, que chegou à conclusão de que a transmissão não foi detectada nos jogos. Está difícil ficar em casa, porque presos em casa, o futebol contribui também pra saúde mental. É um lado também, né? Explorado por aqueles que apoiam, né? A questão da permanência do futebol e não a paralisação. Mais uma aqui, o Elton Negreiros participando. Eu não acho que o futebol mineiro deveria parar. Pra mim, os atletas todos têm acompanhamento médico, fazem os testes e, parando o futebol, esses atletas podem não seguir as regras do lockdown e se contagiar. Boa tarde a todos aí do Abrindo o Jogo. Ô, Elton, é outra também vertente discutida, porque hoje, querendo ou não, tem um certo controle, né? Sobre esses atletas. E aí? Parando de ter os jogos. Os clubes grandes vão continuar testando, porque tem a questão do poder aquisitivo. Mas os menores, não, né? E aí, então, você tem menos controle. Pode ser que você tenha até mais casos, né? Nesses clubes falando dessa maneira. Agora, uma outra questão também, Tiago pode confirmar pra gente, Tiago Fernandes, é em relação a CTs. Porque me parece que em São Paulo se proibiu os jogos, né, Tiago? Mas CTs liberados, né? Exatamente, CTs liberados. Os CTs permanecem liberados, os times vão continuar treinando. Mas só uma coisa do que você disse até anteriormente, o caso do Gabigol, pra mim, ele é simbólico ali, cara. Porque o Gabigol tava de férias no Flamengo, um recesso um pouco maior ali, não é bem umas férias, mas ele tava num período de descanso no Flamengo e ele tava num cassino ilegal em São Paulo. Assim, por mais que a justificativa dele é que ele tenha ido jantar, restaurantes não estão abertos em São Paulo desde 6 de março. Então, cara, sinceramente, pra mim não cola essa desculpa. E aí, cara, com esses jogadores livres, sem jogos, ou até sem treinamentos, que seja, como é que esses atletas vão ficar? Assim, eles vão respeitar o isolamento, eles vão ficar numa boa. E olha que nós estamos falando de um setor privilegiado da sociedade. Estou falando dos atletas, principalmente esses de alto rendimento, que tem possibilidade de sair, esses de primeira linha do futebol. Como é que eles vão ficar? Eles vão respeitar a quarentena? Porque se não respeitar, como o Gabigol não respeitou, não adianta. E o que eu fico pensando, Tiago e Lucas também, é o seguinte, o vírus, então, ele deve ser seletivo, sabendo que treino é treino e jogo é jogo, porque deve ser que ele só vai para o jogo, ele não vai para o treino. Essa coisa também. Então, assim, ou para tudo, gente, ou então não tem como. Ou para CT, para jogo, para tudo, ou então não faz sentido a paralisação. Você para no estádio, mas não para no CT. Ah, mas não tem imprensa? A imprensa lá é mínima, gente. Olha, vou dizer uma coisa para você, dos jogos que eu faço na Rádio Inconfidência, muito pouca gente. Se você comparar com antigamente, com fevereiro do ano passado, por exemplo, nossa, deve ser o triplo de repórteres lá, enfim, tem muito mais gente, fotógrafos. Não concordo, não. Sinceramente, eu não entendo essa distinção, não. Mas vamos lá. Deixa eu falar, então, da Faço Parte para você aqui. Sabe aquele QR Code que vai aparecer? Já apareceu? Não, vai aparecer agora. Ali, à esquerda da sua, aliás, à direita do seu televisor, à minha esquerda, né? Pois é, ele é da campanha dos devotos da piedade. É uma campanha que faz você contribuir para cultivar a fé com obras importantes, né? Quem ajuda a campanha faz o bem a muitas pessoas, viu, gente? Muitas pessoas. Assim, as doações são gestos de solidariedade dedicados aos mais pobres e a fé também aqui em nosso Estado. Portanto, pegue o seu celular, aponte a câmera dele para aquele QR Code ali, que aí você será direcionado para um site onde você poderá, então, conhecer um pouco mais a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e nos ajudar. Para você que já nos ajuda, sempre o meu muito obrigado aqui. Tá certo, pessoal? Então, agora é a sua vez de nos ajudar. Você que ainda não nos ajuda em tempos de... Não nos ajuda, perdão. Em tempos de pandemia, nada melhor do que ajudar quem precisa. Não é mesmo? Bom, vamos lá. Sabe aqueles lances inacreditáveis? O inacreditável futebol clube está aqui presente. Pois é, aconteceu um jogo do Joinville com o Metropolitano. Queria o meu amigo Álvaro Vilaça. Chupa essa manga aí. Vamos assistir o lance aí. Inacreditável futebol clube. Vamos lá, põe na tela. Olha lá. Rapaz, um minuto. Contra-ataque. É agora, hein? É agora. Cara a cara com o goleiro. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha isso. Está parecendo o Thiago Fernandes na final da Copa MCL. Olha aquilo, meu Deus do céu. Que que é isso, Paulinho? Que isso, Paulinho? Eu jamais erraria. Eu jamais erraria. Eu posso até tocar para o companheiro fazer o gol. Mas errar, eu jamais erraria. Ô, Lucas, você que é goleiraço, pega muito. É goleiraço mesmo. Aquela ali no goleiro é Ronaldo Fenômeno, né? Pedala para um lado e vai para o outro, né, Lucas? Não tem jeito. O goleiro não vê a bola, né, Lucas? É, ou aquela cavadinha por cima. O goleiro já tinha posicionado. Faltou bastante cacoete ali para o jogador e a gente até brinca, né, no meio dos jogos lá. Esse aí tremeou na frente do goleiro. Não tem outra explicação, não. Agradecer o Jader, viu? Agradecer o Jader que mandou esse lance para a gente aqui hoje. Abraço, Jader. Está lá em Goiânia assistindo o programa. Vamos falar do Galo, então, hein? Galo vai apresentar hoje à tarde o Cuca. Vai chegar aí para dirigir o Atlético no ano de 2021. Ele ainda vive aquele drama, Lucas, da mãe internada devido à Covid, mas se apresentou e, ao que parece, vai iniciar o seu trabalho aí mesmo com a mãe internada. Pois é, a expectativa da chegada do Cuca estava prevista para a semana passada. Estamos com a imagem dele aí já no treinamento de hoje pela manhã. Infelizmente, passou por uma situação que tantos brasileiros têm passado, né, da mãe. A gente torce para que tenha um desisto positivo para todos, especialmente para a mãe do Cuca. Mas ele já está, já veio ele, já veio o Cuquinha, já se representou, a expectativa já de danamento desse trabalho de início de temporada muito bem feita, né, pela comissão do Atlético Permanente. E vamos ver, o Cuca chega, acho que, passado aquele turbilhão de essa discussão que teve em relação à contratação dele, que chegou a dividir parte da torcida na época, acho que superado isso nesse primeiro momento, o Cuca chega, a gente teve outras imagens lá já, uma relação, né, a gente não fazendo juiz de valor o que é certo o que é errado, mas bem diferente do Sampaoli, bem mais próximo aos jogadores, até o jeito de lidar. E vamos ver como que o Cuca vai e volta ao Atlético depois de mais de sete anos, com o elenco qualificado em mãos, depois de uma boa temporada com o Santos e com uma responsabilidade muito grande pelo tamanho do investimento do Atlético. Ô Tiago Fernandes, vai começar novamente a era Cuca, hein? A nova era Alex Stilwell à frente do comando do Atlético, muita expectativa, né Tiago? Ô Paulinho, eu sou um grande fã do Cuca, acho que o Cuca fez um ótimo trabalho no Santos, mesmo sem dinheiro, o Cuca é o, pra mim, isso na minha concepção, o maior treinador da história do Atlético, há quem considera o Tele, que eu acho que está lá a pé também, o Levi, que também está ali, são treinadores que estão no mesmo nível, mas o Cuca tem um grau de importância na minha cabeça um pouco maior, por ser o campeão da Libertadores, o técnico, tirou o Atlético de uma fila enorme, e eu acho que o Atlético fez uma ótima contratação, eu tenho um amigo, o Felipe Reis, que ele é totalmente contra o Cuca, ele era fã do Sampaoli, e ele está nos assistindo aí, um abraço a ele, Pipe, mas, Pipe, você está errado, o Cuca é mais treinador que o Sampaoli, vai dar certo no Galo, anota aí o que eu estou te falando. Está certo, um abraço para o Pipe que está ligado com a gente, deve estar ligado também no Marrone, que é o artilheiro do campeonato, vamos trazê-lo aqui, Marrone que não joga, se é que vai ter jogo na sexta-feira, contra o Coimbra, que está de novo o técnico, o Eugênio Souza, que foi vice-campeão no ano passado com o Tom Benci, o Marrone falou sobre a boa fase que ele está vivendo no Galo agora, agora, fala aí Marrone. Resultados muito bons, com gols, então, sem dúvida, está sendo o começo muito bom, e que a gente possa manter essa média aí de gols, de resultados bons, para que a gente possa estar fazendo um bom ano, que seja um bom começo de ano para nós. Então, fico muito feliz por estar conseguindo fazer minha parte, recebo bastante elogios da torcida, vejo que a torcida está me apoiando bastante, e do cartão aí, até hoje eu estou sem entender porque eu tomei aquele cartão no jogo sábado, porque realmente eu tomei a porrada e ainda tomei o cartão, mas eu estou focado, estou aqui, já estou pronto para mais uma semana, não vou jogar, mas vou, sem dúvida, votar na torcida por todos os meus amigos. Está aí, então, o Marrone, está muito bem nesse início de temporada, não deve ser titular, né, Lucas, mas dá aquele alento, assim, é uma substituição que ela pode acontecer e ter resultado, porque ele está pegando confiança, né, Lucas? Com certeza, principalmente naquela posição ali do lado esquerdo do campo, difícil para ele, né, conquistar titularidade nesse momento, principalmente porque o dono da vaga, o Keno, fez um ótimo campeonato brasileiro, mas o Marrone é um jogador com o Atlético, investiu cerca de 20 milhões, então, veio com muita expectativa para o Belo Horizonte, jogador novo, né, o São Paulo chegou a utilizá-lo como centroavante, oscilou um pouquinho, mas a gente sabe que dentro do Atlético a expectativa é muito grande em relação à evolução do Marrone, apenas 21 anos, é um jogador que tem se mostrando mais à vontade nos últimos jogos, a gente sabe que o Campeonato Brineiro, apesar de ser um parâmetro diferente para clubes como o Atlético, pelo investimento que faz, mas tem essa importância também para dar ritmo e principalmente confiança para esse tipo de jogador e o Marrone vem aproveitando muito bem e com certeza vem se credenciando, principalmente com um novo treinador agora, né, para conseguir o seu espaço para a nossa equipe. Maravilha, a gente vai então para o intervalo agora, daqui a pouquinho ter o último bloco do nosso Abrindo Jogo aqui na Terra da TV Horizonte. Fique ligado.